Olá, hoje vamos te ensinar como utilizar todas as ferramentas do aplicativo InShot para suas gravações de vídeo no celular. Após ter instalado o InShot na sua tela inicial, irá aparecer algumas opções, tanto para editar vídeos, quanto fotos. Você pode pegar o vídeo de sua galeria ou usar algum arquivo da biblioteca no próprio editor de vídeos. Na Timeline, existem várias ferramentas disponíveis para editar, sendo elas, Canvas, onde você pode controlar a proporção do seu vídeo para o tamanho que quiser. Música, onde você pode importar as músicas e efeitos sonoros da sua galeria, ou adicionar através da biblioteca InShot, além de poder fazer as suas gravações de áudio na hora. Stickers e texto, onde você pode adicionar algumas figurinhas e textos animados, e criar animações com a ferramenta de keyframes, onde contém uma grande biblioteca de filtros que mudam as cores para estilizar o vídeo, e a ferramenta de efeitos que cria efeitos visuais para estabilizar o seu vídeo. Pip, onde você pode adicionar imagens e vídeos sobre o seu vídeo principal, e editar eles com efeitos e filtros. Além de retirar o fundo verde com a ferramenta Chroma Key. Duração, onde você pode controlar o tempo do seu vídeo, podendo encurtar ou prolongar ele. Dividir, onde você pode dividir e separar as partes que você quiser retiradas do seu vídeo. E no InShot existem outras ferramentas para controlar e editar o seu vídeo, como por exemplo, mudar o fundo, acelerar o vídeo, fazer recortes, aumentar o volume e reduzir o ruído. Após finalizar a edição, você pode exportar para a sua galeria o vídeo em HD e em 60 frames por segundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E se quiser saber um editor tão bom quanto CapCut, é só clicar no nosso vídeo dos 5 melhores editores para celular. Tchau! Tchau, 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 tchau!